Vamos! Oh, 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 oh Tá ligado aqui no final e cê sempre apanha Tu veio rimar ou veio apresentar sua taturana Agora eu vou chegando assim, você caiu Cê tá ligado agora, sua casa caiu Mano, aí sem desverecer, até sua mãe Tá envergonha de um filho boxe nem você E vou chegando assim, na instrumental Bateu de frente com o Joe, hoje tu vai passar mal Tá passando mal, aí eu chego na disciplina Tu não faz rap, tu é mendigo, tá chapado de pinga Então se liga, mano, que eu faço no improvisado Você faz a sobrancelha, tadinho, é delicado Aí, mano, cê tá ligado, faço transferência Não preciso, mano, de mudar minha aparência Aí, cê tá ligado, mano, é que cê é demente Não mudo minha aparência, eu mudo, é minha mente Aí, mano, tá ligado aqui, mano Se liga na fita agora que eu cheguei pra improvisar Aí, eu vou te pisar por inteiro Tu não vai me dar a mente Porque você vai mudar por inteiro Porque aí você não é eficaz Tá ligado agora, moleque, tu não é capaz Aí, cê tá ligado, mano, aqui então Eu faço agora, mano, tá ligado, só pra fazer a sessão Aí, cê tá olhando, dando risada, seu cabaço Por isso, nessa fita, nessa porra, eu te amasso Você é massa, deixa eu te falar Mas agora eu vou chegando assim, só pra te explicar Tu não tá risado porque eu chego no desempenho Tu não tem risado porque tu não tem graça mesmo E vou chegando assim, é na moral Olha só, o tempo é artificial Cê tá ligado, mano, aqui que eu chego só na malandragem Porque rap é compromisso, nunca aqui em minha viagem Aí, cê tá ligado, mano, aqui não vou ficar rindo Eu faço aqui bagulho, mano, aqui já tô sorrindo Aí, cê tá ligado, mano, aqui então se move Eu não preciso rir, mano, os caras se comovem O mano fez seis, eu dei mais dois versos pro mano pra ficar igual, certo? Segundo round, terminou, começa 2K na voz, DJ, violentamente Espanquem-se! Cê tá ligado, mano, aqui nessa fita Cê não tem estudo, cê investe em corrente Eu investo em conteúdo Aí, cê tá ligado, mano, aqui pra você na plancheta Cê investe em corrente ou no papel e na caneta Aí, cê tá ligado, mano, aqui cê não é homem Você só faz o rap no bloco do iPhone Aí, cê tá ligado, mano, aqui eu vou falando Você é muito ruim e acha que tá improvisando Eu vou chegando assim, improvisando Tá ligado agora, moleque, aí você segue apanhando Quer falar do iPhone, eu falo até amanhã Mas ele é tadinho, eu tenho tatuado uma maçã Vou chegando assim, mano É na moral, você que vai perder na batalha central Porque aí, vê se tem desmerecer Olha só, aqui tu é fraco, não é R.A.P. Aí, mano, na verdade cê perdeu seu desempenho Fala que eu tenho tatuagem, mano, nem tatuagem eu tenho Aí, cê tá ligado, mano, aqui que eu vou falando Você é muito ruim e acha que cê tá constando Eu tô constando, assim na rima Tá ligado agora, moleque, eu vou partindo pra cima Porque aí, mano, olha só no recrame Eu tô gastando agora o fantoche de arame Cê tá ligado, mano, aqui no proceder Não faço tatuagem, o que fosse pra fazer merda Eu deixo pra você Aí, mano, nessa fita Agora eu te expulgo, mano, dessa roda Que tiro na pica Eu não falo homem, porque eu vou te falar Agora eu vou chegando assim, só pra te explicar Eu não falo bosta, eu não falo pra você Eu só falo bosta, quando eu falo Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir, certo? Quem são os jurados? Dois manos Dois manos Vocês ouviram? Vamos pela ordem das rimas João terminou, então barulho para o João Barulho pro 2K 1 a 0, 2K, jurados em 3, 2, 1 2K, tá na...